Eu não sei me vai chamei Oh, 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 oh 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 Essa outra Você vai tendo pra dar uma segurada nela Se não conseguir, a pessoa só forse Porque eu conheci, não tá bom Seguindo Oh, oh, oh Oh, oh On a Monday I'm waiting Tuesday, I'm fading I got Wednesday I can't sleep And if always I hear you And a darkness There's a clear view She's gone to rescue me Música 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 Empty spaces fill me up with holes, distant faces with no place left to go. Música Música Música